Vamos falar de uma coisa extremamente comum, que é o engasgo em criança. Como proceder? Que é uma coisa que você precisa fazer de ação rápida e imediata. Toda vez que você encontrar algum sinal de gravidade com uma criança que não está respirando, o primeiro passo é sempre pedir ajuda. Na sequência, você vai identificar os sinais de obstrução da criança. Normalmente, a criança, quando parar de respirar, ela fica roxinha, para de falar, para de chorar e você vê que ela não tem o movimento de respiração. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você vira a criança nessa posição, com uma leve inclinação para a ação da gravidade ajudar a desobstruir as vias aéreas e você faz esse movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre usando a palma da mão. Em seguida, você vira novamente aqui e com os dois dedos esse movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Se a criança for muito pesada, tiver dificuldade, você pode sentar e apoiar, fazendo esse movimento sempre. E como proceder com relação a uma criança acima de um ano e adolescentes? Como nós devemos fazer? Sempre fique na altura da criança e faça esse movimento. Fique próximo dela, feche a mão, apoie com a outra mão e faça esse movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Até desobstruir as vias aéreas e ela voltar a respirar. E repita isso até você ter êxito. Só lembrando que esse procedimento tem que ser feito de maneira rápida e ele pode salvar vidas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto